Bom dia, aqui, bom dia. Bom, obrigado pelas palavras. O Pedro falou que ele é da época do BBS e falou que se chamou de velho. Eu sou da época do Telex. Quem mais é da época do Telex? Duro, né? Você levantou tímido, eu também levantaria. Mas vamos lá. E daí é o seguinte, a gente vai falar hoje basicamente de consumidor. Não vamos falar de desafio logístico, fiscal, nada disso. Hoje é só, na minha parte, só consumidor, tá ok? Então vamos lá, vamos tentar fazer isso aí de uma maneira rápida, mas ao mesmo tempo dinâmica e se a gente consegue chegar junto a algumas conclusões. Como é que a gente começou isso aí? A GFK tem um painel que a gente faz há alguns anos, um estudo global. São 25 países, nesses países que aqui estão. E a gente pesquisa hábitos de compra online. E, na verdade, não só a compra, mas a pesquisa completa. Então é um estudo de jornada online. Quando for falar só de compra efetiva, eu vou mencionar isso para vocês, tá bom? Então, efetivamente, é isso. A gente pesquisa nesses países todos e várias categorias de produto. Além disso, a gente traz alguns dados aqui de algumas empresas, especialmente quando a gente fala dos Estados Unidos, de algumas outras empresas. E também de um painel que a GFK tem chamado GXL, que mede tudo o que acontece em mobile, tablet e desktop na casa das pessoas. Tem um painel que a gente mede, então, o que foi acontecendo com as jornadas de compra. A gente vai falar um pouco disso durante a apresentação, tá ok? Deve ter mais ou menos uma meia hora, então peço a paciência de vocês. E espero que nessa meia hora seja importante o que a gente vai conseguir trazer. Três coisas ficam claras. A primeira coisa que, ainda que siga crescendo, é a grande chamada do evento. Só para os colegas aí atrás, tem duas cadeiras aqui na frente, quem quiser vir. Ainda segue crescendo bastante, a gente sabe o e-commerce, mas algumas tendências começam a se consolidar. A gente vai falar um pouco delas. Coisas que cresciam muito, 30%, 40%, e hoje crescem pouco. Três, quatro, cinco pontos. A outra coisa é que ainda é espaço para seguir crescendo. Tem ainda algumas vantagens que podem ser melhor exploradas. A gente vai passar um pouco sobre isso também, quando comparado especialmente ao offline, nesse caso. E, finalmente, infelizmente para vocês, felizmente para mim, que vende informação, a jornada de compra segue cada vez mais complexa. Então, cada vez mais elementos para serem pensados, e por isso, talvez, desse auditório tão cheio. Então, vamos lá. Um por um aqui. O online consolida suas tendências por categoria. Esse quadro que está aqui agora, vou passar com calma a explicar o primeiro. O que ele mostra? Ele mostra várias categorias aqui de compra. Então, aqui a gente tem eletroeletrônicos, celulares, eletrodomésticos. Isso aqui não é água de coco, é, como é que chama? Turismo. Lego aqui, brinquedos, decoração, serviços financeiros, roupas e afim. Então, quando a gente olha esse primeiro dado, o que a gente consegue ver? Primeiro a gente vai falar, opa, a gente vai falar primeiro só de quem faz jornada de compra e compra exclusivamente online. Então, o que a gente percebe? Que tem aqui, lembrando, essa pesquisa foi feita com pessoas que têm acesso ao online. E a gente sabe que no Brasil isso é aproximadamente metade da população. Só para dar uma grande referência. Então, para algumas categorias, a compra dessas aqui, dessas quatro categorias, ela já é feita bastante online. Ou seja, já 40% na média aí é feita compra online. Então, já tem um número expressivo. Depois a gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui, mais para frente. Depois a gente tem um segundo bloco aqui, onde existe alguma compra online, aqui já é mais quase metade, e outras com percentual muito baixo. É importante destacar o seguinte. Esses números, se a gente for olhar aqui, já não mudam tanto. Antigamente, esses percentuais aqui subiam a cada ano 10%, 20%, 30%. E a gente percebe que tem muito pouco movimento aqui embaixo. Aqui ainda cresce, um número razoável, mas aqui muito pouco o espaço. Então, a pergunta é, é uma decisão nossa, como indústria do e-commerce, é uma decisão das empresas que podem fazer as vendas por aqui? Isso é uma discussão para ser feita em algum outro momento ou durante a feira. Um ponto importante, quem viu a aquisição da Unilever pelo Dollar Shave, quem está a par disso daí, acho que é a maior parte de vocês, aconteceu faz três dias úteis, a Unilever comprou essa empresa, esse site nos Estados Unidos. Era um site que ainda não era rentável ainda, mas eles tentaram buscar lá, acho que, se não me engano, são 3 milhões e meio de pessoas que faziam a assinatura de um serviço que começou com o aparelho para barba, o qual vocês percebem que eu não sou um grande usuário, e avançou para outros produtos de cuidado pessoal. Alguns meses atrás, a Procter havia lançado a mesma coisa, só que para o Tide, para aquele sabão em pó deles, e também tendo um serviço de assinatura. Então, esse dado aqui, de produtos de limpeza e de beleza e cuidado pessoal, aqui no Brasil é muito baixo, nos Estados Unidos é bem mais desenvolvido, o que a gente está dizendo é, não precisa ser sempre assim. Existe, pode existir, por parte da indústria e de alguns membros do e-commerce, a decisão de investir mais nisso, mas hoje, especificamente, tem esses dois movimentos muito interessantes. O que é bem interessante? Quando saiu essa nota da Unilever, um colega de uma grande empresa de bem de consumo, especialmente ligada à beleza no Brasil, mandou um e-mail para nós já ficar perguntando quando a gente ia começar a medir o share de produtos de beleza dentro do online. Então, são momentos nesses, que às vezes são tipping points, que a gente consegue investir e crescer algumas categorias. Está claro isso aí? Então, vamos lá. Depois a gente falou um pouco, esse termo aqui ainda é super velho, o Omnichair, mas não achei nenhum outro melhor, se alguém tiver o melhor, depois eu vou agradecer. E aqui, o que é? A gente que faz pesquisa no online, compra no físico ou vice-versa. A pessoa varia para os dois. E aí a gente tem, também, se vocês forem reparar, aqui o crescimento já é um pouco maior, ou seja, tem mais gente, a variação do ano passado para cá é um pouco maior. A gente vê, por exemplo, serviços financeiros, moda, que cresceu muito esse ano, até a parte de jardinagem, cuidados para casa, etc. É um crescimento bastante grande. Então, esse número está mostrando para a gente o quê? Que a questão do digital na jornada hoje é fundamental e cada vez mais fundamental, mas não necessariamente a compra, no final das contas, apenas online. Então, isso aí é um complicômetro a mais para nós aqui. A gente pode afirmar, sem muita discussão, que nós temos hoje três grandes grupos aqui de categorias de produto. A primeira delas, que a gente pode chamar de ocasional, que são aquelas compras que as pessoas fazem de vez em quando no online aqui. Então, aqui tem um espaço para crescimento importante. Você tem um segundo grupo em que o online, por assim dizer, é parte da jornada, então a pessoa nem necessariamente compra, mas ela visita, pesquisa e vai atrás disso. E, finalmente, a gente tem o terceiro grupo, que eu já estou chamando de decisiva, onde o canal é bem importante já para as vendas. A GFK, acho que talvez vocês saibam, ela mede vendas efetivas de alguns produtos no e-commerce e no canal físico, e a gente consolida isso. E aí, tem esse dado aqui, que eu não sei se vocês têm. Para essas categorias de produto aqui, que são aquelas categorias que estavam no canto esquerdo da tela, o consumo, ou a venda efetiva, a venda física, já é aproximadamente, na média, 18%, e aqui tem por várias categorias, equipamentos eletrônicos, celulares, foto, informática, etc., até ar-condicionado. Você já tem uma venda de aproximadamente 20%. Aí, alguém, só para fechar as bases, poxa vida, você falou que era 40% no outro. 40%, lembrando que, a gente está falando de metade da população, que tem uma outra metade que ainda não tem acesso frequente ao online. Então, esse número aqui faz sentido, aproximadamente 20% das pessoas, dessa metade que tem acesso online, já comprem esses produtos online. Está claro? Este número é parecido com alguns números de países desenvolvidos. Já é um número bastante interessante, e tem um crescimento notório nesse número. Tudo bem até aí? Vamos lá. Então, seguindo no próximo quadro, a gente vai falar um pouco sobre espaço para seguir crescendo. E aqui, de novo, é uma visão puramente de consumidor, não é uma visão de desafio logístico, transporte, fiscal, não é nada disso. Simplesmente, o que o consumidor vê nessas categorias que ainda permitiria seguir crescendo. Está ok? Então, vamos começar falando um pouco sobre um quadro que, ainda que pareça velho, porque hoje em dia, a gente viu lá, a maior parte das empresas tem os dois modelos, eu gosto de usar sempre, porque ele traz algumas reflexões importantes. A primeira dela é, então, se a gente for olhar as vantagens do online versus a loja, a primeira que sempre foi, desde o início, porque, se a gente for lembrar, no início era batido muito isso, é a questão de economizar dinheiro. Então, as pessoas, quando comparam os dois, muito mais gente diz que o online permite economizar mais dinheiro do que o offline. Isso daí, padrão, só que a gente vai explorar um pouco e vai debater um pouco essa ideia nos próximos quadros. O segundo ponto bem interessante é a questão das melhores informações aqui, em que a vantagem do online já não é tão grande quanto na questão de preço. Então, aqui tem um ponto. E aí, eu tenho uma teoria de que isso daqui tem muita relação com essas duas coisas aqui, ver e sentir antes de comprar e uma experiência mais social. A gente tem observado que as empresas que têm conseguido trazer uma experiência mais social, então, gerar grupos de discussão no próprio site, buscar muitos referrals ali para o próprio site, tem conseguido um tráfego bem interessante. E essa questão aqui, de ver e sentir antes de comprar, claro, a gente não consegue em alguns casos, a gente pode falar no futuro, realidade aumentada, etc., mas também é outra coisa interessante para comentar e a gente vai falar um pouco mais disso daqui para frente. O mais rápido, a diferença também não é tão grande e a gente tem o último ponto que é posso pagar com o meu celular, em que a diferença aqui, eu diria que ela até não é tão grande, ainda é pequeno, mas isso tem um potencial bem interessante para quem conseguir trabalhar e a gente vai investigar um pouco mais isso. Então, nós vamos focar agora nisso aqui. Economizar dinheiro, melhores informações, experiência social, etc., e pagar com o celular. Bacana? Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, esse é um dilema do e-commerce, especialmente em tempos de crise. conceitualmente, a gente trabalha nesse canal, nessa forma de venda com preços mais competitivos e a hora que a gente olha aqui, sem citar a marca, esse aqui é um dado do nosso painel, de maio, preço médio. A gente sabe que os preços variam muito dia a dia, mas, para a apresentação, a gente tem que trazer um preço. Então, a gente pegou o preço médio e comparou os mesmos modelos em lojas físicas ou em e-commerce, por assim dizer. E o que a gente percebe é que para celular, aqui são modelos, diria que médios ou quase bons, médios, a gente tem uma diferença que é de 15% a 20% mais barato. O que significa isso? Quando o consumidor busca na loja e busca no e-commerce, ele encontra de 15% a 20%. Em televisão, a gente sabe que isso aqui é super importante para o online, em televisão, a diferença já não é tão grande, mas, aqui são televisores também, um pouco, comparado ao smartphone, um pouquinho mais baixo, a gente percebe que existe também uma diferença de 5% a 10% aí, entre os dois canais. Tudo bem? Então, quando eu comparo o mesmo item, existe uma diferença de preço e uma vantagem. Porém, esse é um dado importante, eu não sei se todo mundo consegue ver desse lado, sim. O canal online, quando eu pego todos os preços, quando eu pego o mix dos produtos ofertados em e-commerce, ofertado em loja, aí, o preço médio do canal é 59% acima da loja. Então, qual é a questão aqui? Por que tem essa diferença? Porque eu trabalho com item mais prime por questões de margem, até por uma questão de restrição. Mas isso daqui leva a um pensamento de, então, será que o marketplace vai ser mais importante no futuro que o próprio site único? Tem discussões muito interessantes que geram isso. E no momento de crise, se alguém começa a perceber de que ele consegue ter um mix melhor e com preço razoável, isso pode ser um problema para nós. Está claro? Então, aqui tem um risco inerente para nós nessa questão do mix muito mais premium neste canal. Outro ponto interessante, isso aqui já é um dado dos Estados Unidos, desta empresa aqui, tem a ver com a questão da informação. O brasileiro, e nos Estados Unidos não é diferente, mas o brasileiro ainda é bastante desconfiado, muito por coisas que aconteceram no passado. O Brasil é o segundo pior país em termos de fraudes, no geral, como vocês bem sabem, acho que até tem um painel sobre isso. Mas, aqui especificamente falando nos Estados Unidos, foi perguntado, se eu tiver uma experiência de compra com informações imprecisas do produto. Ou seja, informações que eu achei que o produto fazia A e quando eu comprei ele fazia B. Coisas desse tipo. O que aconteceria? Muito provavelmente, muito improvável eu voltar a comprar, quer dizer, eu não voltaria a comprar neste lugar, eu não voltaria a comprar nesse site. Então, existe, em função daquilo que a gente acabou de comentar, eu não tenho toda a informação do produto, eu não posso tocar, existe uma preocupação muito grande de que essa compra seja uma compra segura, até porque existe a sensação de que devolver esses produtos é mais difícil do que devolver na loja, eu não tenho como chegar com a cara física com alguém. Então, o ponto de informação é fundamental. E aí, pesquisando um pouco o que a gente tem visto como coisas, teoria de comunicação pura, a gente tem percebido que vídeo é, na verdade, não é nada novo, mas vídeo é fundamentalmente a grande forma de comunicação dos próximos anos. Todas as empresas têm buscado muita questão do vídeo, nas mídias sociais o Facebook está louco por desenvolvedores de vídeo, está comprando, está fazendo fomento a desenvolvedores de vídeo. E aí, nós vimos uma pequena demonstração que vocês devem conhecer, mas que eu faço questão de passar para compartilhar e ilustrar esse ponto. Então, Edgar, nós vamos agora para o vídeo. Oi, eu sou a Lu, estou aqui para te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal para você? Olha só, equipado, prático e tecnológico, conheça o refrigerador Consul Bem-Estar. Na parte de fora, você já pode ver o painel Touch, que conta com várias funções super úteis, como o botão Compras. Com ele, você pode chegar do supermercado e programar para que tudo fique geladinho rapidamente. Ou até gelar aquelas latinhas de última hora através do timer latas. Mas o grande diferencial deste refrigerador é o interior. Quer saber por quê? A gaveta para verduras não é tão simples quanto as outras. Ela conta com um mecanismo que deixa tudo sempre fresquinho. Lave as folhas e coloque diretamente na gaveta, que ela vai proporcionar um clima perfeito para conservar os alimentos por muito mais tempo. E a frutaria fica localizada na porta da geladeira, oferecendo acesso prático para aquele lanchinho da tarde super saudável. Assim, fica mais fácil lembrar de comer aquela maçã de vez em quando, né? Você já se apaixonou? Porque nem contei ainda sobre o filtro Bem-Estar, que elimina aqueles cheiros desagradáveis que ficam na geladeira, além de vários compartimentos que com certeza vão facilitar sua vida na cozinha. Mude seus hábitos e conte com a ajuda do refrigerador Consul Bem-Estar. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra! Para ficar claro, não é apologia de site nenhum, nem de nenhuma empresa, mas basicamente é uma demonstração do que a gente comentou. Existe essa tentativa tradicional de humanização, que é uma característica da rede, nesse caso. E existe uma explicação que excede as questões puramente técnicas e lida muito com o dia a dia. Isso aqui é mudar os seus hábitos. Então, traz um pouco aquela questão da interação, traz bastante da questão da compra bem informada, nesse caso, porque a explicação é do que é e para que serve, e em forma de vídeo. As pessoas estão com preguiça de ler hoje em dia. Então, escutar um vídeo desse é muito mais fácil muitas vezes para conseguir informação. Tá bom? A ideia é simplesmente, então, ilustrar isso daí. Bom, vamos falar do último ponto lá sobre vantagens. Vamos falar sobre mobile payment, que é um assunto da vez. A gente teve na semana passada, o lançamento do Samsung Pay também. Enfim, nós estamos caminhando para isso. E aqui, a gente vê, como eu estava falando antes, ainda tem algumas coisas que crescem bastante. Isso daqui é, quando a gente pergunta para as pessoas no nosso estudo, o mobile payment é algo mais fácil, mais rápido, mais eficiente, e a gente percebe que está quase chegando na metade desse povo aí, que diz, não, realmente, isso é mais eficiente, mais bacana. Esse número era 40 no ano passado, no ano anterior era 30 e pouco, então, isso está caminhando rápido. Então, esse ainda é uma tendência, por assim dizer, ainda está crescendo. Tem um ponto aqui, que é uma frustração, você percebe, como eu pago quando possível, porque nem sempre é possível. E quando a gente pergunta para as pessoas sobre, ok, você gostaria de pagar mais e mais transações de dispositivo móvel, o que a gente percebe é que o Brasil, assim como a América Latina, tem um interesse grande em realizar pagamentos móveis. Um, porque a demanda é reprimida, a Europa não é tanto, por exemplo, mas a outra coisa é que você percebe que não tem mais tanta diferença aqui entre gerações. A geração X, ao qual me incluo, ela já tem um nível muito parecido à geração Y, à geração Z. Então, de novo, a massa de consumidores está entrando com essa sensação de que é possível. A pergunta então é, puxa vida, mas por que então é tão pouco o pagamento via online? Aqui a gente pergunta, a pessoa fala, não, eu de vez em quando até pago online, isso tem crescido, 2014, aberto 2015, mas o grande ponto aqui é a questão de segurança que ainda é um fato. Mais uma vez, nós todos sabemos o histórico, tivemos muitas fraudes no início, ainda temos bastante fraude, clonagens e afins, mas de alguma maneira a gente não conseguiu explicar claramente essas vantagens, então tem uma oportunidade interessante, também cresce essa sensação de que é mais seguro, mas esse número ainda está abaixo dos 40%. então lembrando, metade das pessoas diz o seguinte, olha, é mais legal, é mais rápido, é bacana, mas 40% ainda diz, mas assim, 60% na verdade diz, que é o contrário disso aqui, eu tenho alguma preocupação com segurança, está certo? Então entregar essa segurança é muito importante e eu acredito que a associação com boas marcas, com marcas que tem um histórico de transação, pode ajudar bastante a aumentar esse nível de pagamento dentro dos sites de vocês. Agora a gente vai falar um pouco sobre a complexidade da jornada de compra. A jornada de compra ela continua super complexa e a tentativa nossa era tentar trazer algo de simplicidade, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, por isso que o auditório está cheio, a complexidade que é gerenciar um site desse ou um processo de compra que envolva online. Esse dado também é um dado dos Estados Unidos e ele diz o seguinte, que boa parte, dois terços americanos que se envolvem com varejista em mais de um canal, eles efetivamente compram uma vez por semana ou mais. Então, o engajamento com os canais aumenta a frequência de compra. E a outra coisa que também é bastante óbvia, mas que o número é bom para reforçar, os compradores que se envolvem em mais de um canal fazem compra online neste site uma vez por semana ou mais. Então, dois dados que dizem algo muito parecido, ou seja, você ter a possibilidade de se envolver em diversos canais efetivamente estimula uma proximidade maior com o teu cliente. E aí, a hora que a gente vai para o showrooming, webrooming, eu lembro os colegas que estão há 12 anos nisso, ou 15 anos nisso, 20 anos nisso, existia aquela grande discussão do showrooming, vai acabar com a loja física e tal. Aí, depois, há uns três anos, a coisa virou, era a questão do webrooming. E hoje, no Brasil, é mais ou menos o mesmo número. Então, o showrooming aqui, vê na loja e compra no celular, 32% das pessoas mencionaram fazer. Vi no celular, mas fui para a loja, 36%. Então, o Brasil hoje tem até um pouquinho mais que a gente pode chamar de webrooming. de novo, o termo já é meio velho, mas só para usar o termo já conhecido. No caso da Europa, é ainda maior a diferença, na PAC também, e Latam especialmente. Aqui tem muita preocupação com a compra, efetivamente, online, a compra final. Então, a gente percebe que esse assunto, que poderia ser uma preocupação, na verdade, ele é, ele é sim uma preocupação, mas muito mais sobre como eu participar dessa jornada, em que momento eu entro nessa jornada. Está claro isso daí? Tudo bem? A diferença, em cima, a gente está falando do show. E outro ponto fundamental, e esse dado é um dado que a gente vai acompanhando ano a ano, porque ele chama muita atenção, a grande discussão do mundo digital, ou, diria, o mundo online hoje, é toda a questão do smartphone. A gente é bombardeado todo dia por sites, notícias, dizendo o seguinte, mobile é o canal, mobile é onde a coisa vai. Mobile e mídias sociais. E, de fato, são duas coisas bem importantes. O Brasil, só uma informação importante, a gente fez um estudo em 78 países e a gente pegou a penetração de aparelhos conectados, desde TV conectada até celular, etc. E o Brasil ficou na posição 42 de 78 países. É bem melhor que o ranking de educação, bem melhor, bem melhor que o ranking de crescimento econômico, mas a gente ainda está na metade disso. Então, essa hype toda aí de que a gente é super conectado, meu filho não conversa mais comigo na hora do jantar, é um fato, mas a gente, em termos de conexão, efetivamente, a gente ainda tem um número não tão alto. Então, quando a gente fala um pouco sobre aonde você compra e aqui efetivamente é compra, a gente percebe que o computador em casa ainda é de longe a primeira opção. Computador no trabalho, para aqueles que são gestores, dá uma raiva, você vê isso aqui, que tem gente passando um tempo fazendo compra, ainda bem que não é mídia social, senão esse número seria diferente. O smartphone está crescendo, o smartphone cresceu muito, é outra coisa que cresce bastante, como a gente falou de pagamento móvel, o smartphone ainda tem crescimento maiúsculo aqui, são 20 pontos, ele quase dobra de tamanho. Mas o smartphone, o computador em casa ainda é o meio preferido. E aqui o que a gente sabe, nesse estudo que nós fizemos, metade das pessoas, quando você pergunta por quê? Vou dar uma coisa super básica, e qual é? É a tela. Eu tenho tela maior, eu posso ver melhor os detalhes, e aí volta naquela questão da vantagem do online com offline, está certo? Tela maior, eu enxergo melhor os produtos, eu posso fazer mais consulta, e tem a questão da segurança, especialmente na hora da compra também, porque você consegue olhar melhor. E por alguma razão, as pessoas acreditam que estando no computador existe uma segurança maior. Tudo bem até aí? E aí a gente tem um outro painel que eu já falei para vocês, que é um painel que a GFK tem, e a gente, neste painel, que são pessoas que a gente instala aplicativos lá para traquear mobile ou comportamento desktop, e aí quando a gente perguntou para elas, bom, onde você prefere comprar? Você percebe que o PC, assim chamado, tanto para compra quanto para pesquisa, para pesquisa um pouco menos, ele ainda é de longe o preferido deles. Então, as pessoas preferem efetivamente, não é que elas fazem simplesmente por não ter um celular ou por não ter conexão, elas gostam efetivamente de comprar lá. Então, aqui é um dado importante, por que eu estou falando bastante disso? Existem discussões que acontecem todo dia nas empresas de vocês, que é de onde eu ponho dinheiro primeiro? Tem muita empresa que não tem site responsivo ainda para mobile, ainda tem bastante. Tem empresa que diz, bom, eu quero ter um site responsivo, mas mais rápido, e aí tem um outro cara que está dizendo, não, o negócio é mobile, o negócio é aplicativo. Então, essas discussões, esses dados servem para essas discussões terem uma base dentro das empresas. As pessoas ainda usam muito o desktop e ainda é o preferido neste momento. Vamos falar desse outro dado que reforça um pouco isso? A gente mede, então, o tempo gasto dentro de casa com online, o PC ainda ocupa uma boa parte disso aqui, mas quando a gente fala especificamente de smartphones e de tablets, olha que interessante, o tempo em browsing, em mobile browsing, é de aproximadamente 20, 25% apenas e os outros 75% são em aplicativos. Também tem dado o mundo inteiro sobre isso, mas esse é um dado específico nosso. E aí, quando a gente foi, o que a gente fez? A gente começou a pesquisar na nossa base como é que era o percentual de instalação de sites de e-commerce. A gente entrou lá ou saiu aplicativos, perdão. A gente foi lá e foi buscar, dizendo, bom, e aí, quem é que tem isso daí? E tem um nível muito baixo de instalação de e-commerce apps, é baixo, tudo bem, alguém vai dizer, ah, eu tenho milhões baixados, respeitamos isso, mas considerando a população como um todo, o nível é muito baixo. Os apps, os comparadores de preço, ou marketplace, ou o que for, eles têm até duas ou três vezes mais instalados do que as redes ou sites de monomarca. Por quê? Porque tem mais conveniência, eu posso buscar outras coisas. Quando a gente pergunta por que você desinstalou, por que você desinstala tanto? E a principal razão é a falta de uso. Eu falo, olha, eu fiz uma compra uma vez, queria comprar uma geladeira e depois, ficou lá pesando, começou a ocupar a memória, tal, e um dia fui lá, peguei, baixei e apaguei. Então, o ponto é, sites fáceis de carregar, descarregar, a questão do site responsivo, quer dizer, tem muita discussão para ser feita sobre esse dado. As pessoas, infelizmente, não gostam de, não necessariamente carregam com elas aquele aplicativo no seu celular. E outra coisa muito importante, quando a gente viu o percentual mesmo de pessoa que tem ainda o app e aquelas que desinstalaram, é duas vezes maior que quem já desinstalou. Então, de fato, tem essa coisa muito grande, essa necessidade de comodidade, de fazer rápido uma instalação, buscar o que é, pagar rápido e, muito provavelmente, até ter a opção da pessoa dizer, você quer pagar? Então, tem que pensar um pouco nisso como experiência de compra. E esse dado é um dado do Brasil, mas não é muito diferente não dos Estados Unidos. Quando a gente olha aqui, então, o que esse dado está dizendo o seguinte? Tempo gasto e dólares gastos. O tempo gasto, azul escuro, em desktop e o azul claro em mobile. Então, é mais ou menos, sei lá, 40, 60, 45, 55. O tempo gasto aqui é no mobile, no desktop é menor do que no mobile, é para essa parte de compras, especificamente. porém, porém, quando eu vou para vendas, para dinheiro gasto, é 25,75. Então, de novo, não estamos falando porque o Brasil não tem qualidade, porque lá nos Estados Unidos a tela é maior, é uma questão humana, as pessoas gostam de tela maior, senão não existiria mais cinema, está certo? O cinema teria sido abolido há muitos anos da nossa vida. Dois quadros para terminar, a gente está bem de tempo, mas para deixar um pouco de espaço para a pergunta aqui. a gente foi buscar um dado, que esse dado também é um dado de fora, nesse caso também é dos Estados Unidos, ainda que no Brasil seja muito similar, eu vou comentar um pouco, de onde as pessoas vêm, como que elas chegam no meu site. E aqui você percebe que não tem grandes variações, a busca orgânica, vamos falar agora do azul clarinho, que é 2016, a busca orgânica ainda é muito importante, e nesse caso, todos sabemos, é muito dominada por uma empresa apenas, o site próprio, ou seja, as pessoas irem direto no seu site, elas digitarem direto no seu site, é muito parecida à busca orgânica, então, aqui pensando, e a busca paga em números muito parecidos. Claro que para cada marca, cada empresa, essa estratégia varia, se você tem um bom tráfego, talvez você não precise mais usar algumas delas, mas fundamentalmente essas três aqui são as que dominam, e o quarto, que é muito forte nos Estados Unidos, toda a questão de cupom, etc, e também as questões dos push, você tem aqui o e-mail marketing, e em seguida os affiliates. Ponto importante, muita discussão sobre mídia social, botão compra, aqui, puta, vai e volta, vir da mídia social, aqui nos Estados Unidos, vir da mídia social para o teu site, muito baixo. E o que eu posso afirmar para vocês é igualzinho no Brasil. Pode ser que o número 22 vire 24 e o 18 vire 16. É muito parecido. Então, atenção, no momento de montagem de um plano, o que o telefone, quer dizer, a mídia social tem, ela tem a questão da própria mídia, tem a questão da comunicação, os grupos, a forma como você influencia mensagens, mas especificamente em direcionar tráfego, ainda é baixo. Está claro? Nos Estados Unidos e também no Brasil. Igualzinho, o número não muda basicamente nada. E aqui os display ads, ninguém mais compra, mas de qualquer maneira para mostrar que é bem baixinho. O próximo quadro é um quadro que parece complexo, então vou explicar com calma para não ter dúvida, que é o seguinte. Aqui a gente viu, naquele painel que a gente tem dentro, isso aqui não é Estados Unidos, isso aqui é Brasil. A gente viu aqui nos nossos sites o alcance de cada um dos sites de e-commerce no Brasil. Ele está totalmente mascarado porque é uma informação que a gente vende, para ser muito honesto. E a gente tem aqui um alcance que esse número aqui eu posso dar de mais ou menos 80% da nossa base, as pessoas acessam algum site. E aqui por categoria, a gente abriu nas 12 principais categorias, quais são as categorias mais acessadas via esses aplicativos ou via busca. Aqui especificamente são sites próprios, então é direto nos sites. então vamos considerar que a categoria 1 seja celular, a categoria 2 eletrodoméstico, enfim, são as categorias maiores para menores. Depois que a gente olhou a questão, a dimensão categoria, aí a gente pegou cada uma dessas categorias e explodiu para olhar quem foram os sites mais procurados, de maior alcance. Correto? Tudo bem? Então o que é interessante aqui? Por que esse quadro fecha a apresentação? Pela complexidade, porque, por exemplo, na categoria 2, tem uma categoria de bastante volume aqui de busca, a gente tem o site 3 colocado na terceira posição. Porém, a hora que eu vou para a categoria 3, que também é muito grande, esse mesmo site vai lá para baixo. O site 1 continua sendo o site 1, acho que vocês conseguem acertar 90% qual é o site. O site 2 continua a ter uma certa importância. O site 12 e 13 que estavam lá embaixo no primeiro sobem muito. E a hora que eu volto para a categoria 9, que é uma categoria bem menor, aí o site 3 novamente tem importância. Então qual é o ponto aqui? Mix, né? Não só o mix que eu ofereço, mas também como que as pessoas enxergam o meu site, o meu e-commerce. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que os crescimentos estão mais ou menos, vocês viram lá atrás, eles seguem crescendo, mas eles estão um pouco mais estáveis. As categorias menores, elas não estão crescendo. Está se concentrando nas maiores categorias. As pessoas estão falando sobre experiência de compra, estão falando sobre pagamento mobile, estão falando sobre ainda a questão do desktop. Ainda tem empresa que eu tenho certeza que não sabe exatamente a sua posição para cada uma das categorias que comercializa e isso gera uma complexidade muito maior de às vezes investir dinheiro aonde provavelmente não vale a pena. Então, para resumir, a gente falou hoje sobre a questão das tendências que estão mais ou menos consolidando, falou um pouco sobre oportunidades para crescer ainda em função muito ainda de experiência e finalmente a complexidade que essa jornada cada vez mais tem e eu acho que ela não tem muito como nos aparecer. Acho que vai seguir assim até porque a gente gosta de gerar novidade, complexidade na nossa vida. Está certo? Última pergunta. Qual é a maior oportunidade para o varejo, varejo e varejo no geral brasileiro em 2016? Quem falou Pokémon GO? Pokémon GO, você está rindo? Pokémon GO. Você imagina se você consegue negociar que um Pokémon esteja dentro da sua loja para quem tem loja física. Não seria interessante? Eu adoraria que fizesse lá na minha empresa. Então, quem quiser me avisar, um Pokémon na minha empresa eu vou gostar muito. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau.